Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. Bom gente, vamos então continuar aqui explorando o Castelo Dimitrescu. Aqui ainda é o trecho da demo e também é o trecho que a gente vê na Maiden, né? E aqui é aquele file de 1958, foi meu primeiro dia de trabalho no castelo, foi um choque descobrir que só havia mulheres trabalhando aqui, pra não que irritar a patroa e suas filhas. Trabalho no castelo há duas semanas, estou um pouco receosa. A dela, uma outra criada, cometeu um erro e a senhorita Daniela, que é uma das filhas, a Dimitrescu, cortou seu rosto com uma faca. À noite ouço gemidos, como se houvesse fantasma nos corredores. Quero ir embora. Não sei o que fazer. As mocinhas estavam reclamando que estava quente e abafado demais o jantar, então abri uma frestinha da janela. Feche, feche agora. Elas gritarem em uma só voz. Tenho medo de ser levada pro porão e nunca mais ser vista. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Esse file, ele é curioso que ele é de 58, né? Então a gente já tem registros da Dimitrescu e das filhas, de 58. Ai, é ela, gente. Ah, foi embora. Ok. Munição, beleza. Ok. Agora tem aquelas criaturas lá, né? Nas masmorras, no porão, né? Como diz o arquivo ali. Aí aqui, ó, tá falando, é, confie na luz, né? Confie na luz. Que é igual na demo também, que a gente tem que acender as tochas. Ai, coitado, ele tá andando cabeçada na tocha, né? Aí. Tô dando cabeçada no lustre. Vamos lá. Bastante sangue, mas aqui a gente já conhece, né, esse trecho. Só tô vendo se tem alguma coisa nova. Ajude-me, irmão. Aqui não tem nada. Nossa. Requintes de crueldade total, né? Candidatas, Irina, Mihaela, Lois e Ingrid. Negadas. Dandora, Greta, Nadine, Camélia, Bianca, Melina, Astrid, Yudimila, Rosalinda, Lina, Stefano e Gabriela. Na Maiden, a gente sai daqui, né? A gente passa por um buraco, ó, tem um buraco aqui. Aí a gente passa aqui nessa cela aqui. Ok. Irina, apetite saudável, Mihaela, apetite saudável, Lois, apetite saudável e Ingrid, instável. Às vezes alerta demais. E aí na demo, uma dessas guardinhas, né, a gente pega o colar, né, que é aquele colar de proteção. E aí eu não sei se eu vou matar todas, não. Tem bastante munição, né, mas... É o famoso, consigo matar todas? Consigo. É de bom tom? Não. Não é de bom tom. Tá, mas vamos lá. Tem mais. Atenção, Creuzebeck, que agora vai começar a batar. Ah! Ah! Uma bomba de tubo. Essa bomba é interessante também. Essa bomba eu testei na demo, achei bem interessante. Foi também, morreu. A Ingrid é uma dessas aqui. Essas próximas aqui. Uou! Ó, o colar da Ingrid, né? Tá, vamos ver aqui. Morreram todas? Ainda tem alguma. Tô ouvindo barulho ainda. Agumento. Não posso. Tá do outro lado, tá? Merguinha. Não tem ainda? Vai lá, tá? É uma chiqueira. Ok. Foram todas, será? Foram, né? Ok. Tá bom. Então vamos. Não era de bom tom, mas... Ah, não é de bom tom. Mas matamos. Matamos e vamos seguir, então, gente. Bom pra treinar também, né? De novo essa chave. Que a gente não tem. Deixa eu só pegar essa cachota. Eu não acredito que a Katandra fez essa zona toda. Essa será que é a mais velha? A bela? Que ferramentas você prefere? Eu quero me afogar com seu sangue. Ainda não sei, gente. Ainda não decorei a... Eu quero me afogar com seu sangue. Eu quero me afogar aqui. Vou pegar essa cachota. Não me afogar. Eita! Bora. Sangue de homem saudável. Não posso esperar. Como eu vim parar aqui, eu só tenho o seu irmão. Úmido e bem vermelho. Aonde pensa que vai, pequenino? E aí a demo acabava aqui, né? A demo do castelo acabava aqui. Suas balas não machucam. Seu estúpido bicho homem. Bicho homem. Mexa as mãos. Seu impertinente. Eu não sinto dor. Ei, só tenho que voltar com ela já. Não tem que voltar com ela, tem que voltar. Não tem que voltar com ela. Não tem que nos enfrentar assim! Resista! Claro. Eu vou cortar sua garganta e enchê-la de verme! Nossa, calma. Não acredito! Não pode ser! Ela tá calcificando igual a Evelyne! Gente! Ela calcificou igual a Evelyne! Uau! O que aconteceu aqui? Uau! O que aconteceu aqui? Uau! Tá! Ok! Vamos seguir! Vamos seguindo! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora, galera! Olha o vinho! A garrafa de vinho! Esse é o sangues virguines! Sangue de donzela! Sangue virginal! Tá! Então a gente já sabe onde põe, né? Naquela sala do vinho lá! Mais uma pro porão! Ela só derramou a sopa! Todos sabem o que acontece quando você vai pro porão! Nunca mais é visto! Eles drenam seu sangue, sua alma fadada a vagar pelos corredores! Saí à procura dela, e quando a encontrei, ela estava só pele e osso, roendo a carcaça de um rato! Suspeito que serei o próximo! Gente! O que tem aqui? Fragmento! Dinheirinho! Nossa! Uma maletinha aqui! Hum! Upgradezinho! Onde a gente instala? Boa! Ah, é pelo próprio menu! Ok! Eu ainda preciso de uma gasua! A gente não arrumei uma! Ah! Olha uma aqui, ó! Primeira gasua! Aê! Vamos abrir aqui com a gasua! Para comemorar, né gente! Estatueta! Estatueta! Anjo de madeira! É um item... Chave? Não! Para vender! Valioso! Esse aqui é valioso também! E esse aqui... Todos eles são valiosos! O crânio! Torço! Colar! A gente vai dar uma graninha aí para o Ethan! Pelo menos no jogo tem que ficar rico, né? Tá! Ai, 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 ai! Eu estou com medo de mexer aqui e a hora de me tresco aparecer! Mas tudo bem! Com raiva! Cadê minha filha? Qualquer coisa me bota lá no porão! Ó, tá trancado! Beleza! Menos mal! Então vai dar para a gente dar uma exploradinha! Então vamos lá! Gente, eu ainda estou de cara! Que a filha lá calcificou, gente! Vou levar essas coisas ali para o meu amigo! Gente, eu gostei tanto do Duque! Vocês gostaram também! Tá! Vamos ver tudo que é tesouro aqui, ó! Olha esse torço! Ó! Restos cristalizados da filha de Dimitrescu! Caraca! Vamos fazer o seguinte! Eu vou upar aqui a... A minha pistola! Hã? O quê? Ah! Tudo bem! Acabou! E esse aqui? Ó! Dá para upar também, gente! Vou upar também! Essas mãos são mais hábeis do que se imagina! Tá! Vamos! Obrigado por seu patrocínio! De nada, querido! Gostei muito de você! Gente, vocês gostaram também do Duque? Eu gostei tanto do Duque! Tá! Vamos lá levar a garrafa! Vai correndo! Dá de cara com uma das... das filhas! Ó! Tá! Ai! Finalmente! Uma chavezinha! que é a que a gente pega na Maiden, né? Essa chave do pátio! Ou seja, a gente vai abrir a porta da frente! E o resto a gente não explorou ainda, mas tá bom! Curiosa para ver onde isso vai levar, né? Não, é para cá! Vamos dar um passeio! Ah, é outra! Ó a outra agora! Será que a Alcina vai aparecer agora? Não! Tá! Ok! Estamos do lado de fora! Um jardim! O que que tem aqui para fazer nesse jardim? Olha, eu acho que vai ter bastante backtracking, né? Porque tem muita coisa ficando para trás! Deixa eu dar uma olhada no mapa! Chave da Dimitrescu! Gusto dos Quatro Anjos! Comerciante! Enigma do Labirinto! Gazua! Acho que vai ter bastante backtracking, hein? É o que aparenta! É o que aparenta! Que a saída do castelo, ou a entrada dele... É como se fosse uma antecasa, né? Aqui, abre! Olha ela aí, ó! Ô, bebê! Hum... Vamos explorar então, gente! Coisas novas agora, hein? Quer dizer, essa parte foi mostrado... A Dimitrescu subindo, mostrando um vídeo do IGN, né? A gente até fez react... Mania, né? De trocá-la! Toda hora eu tô trocando... Sei que não preciso equipar a faca, mas é... Memória muscular do set! Quanto luxo! Menina, hein? Deixa lá! Benza, Deus! Aqui não tem nada! Eu só quebrei de marra mesmo! O que você fez com a minha filha?! Ai... Deu ruim, hein? Tá... Aqui também é a chave da Dimitrescu, né? Porque é o mesmo brasão daquela outra porta... Mapa... Mapa do castelo... Tudo bem! A gente vai... Deixando esse mapa todo azulzinho com o tempo também... Jogo novo é bom por isso, né? Bastante coisa pra fazer... Nossa... Ela se banha nesse sangue, será? Tá? Meu Deus... Mulheres ignoram o olhar masculino enquanto desfazem do esforço campino de dar ao senhor uma farta colheita e um lauto banquete com o vinho à direita. Um vinho... Os homens... Nossa Senhora! Nossa Senhora! Caraca! Hum... Puzzle! Tá... Interessante! Hum... Mulheres ignoram o fardo masculino enquanto desfazem do esforço campino de dar ao senhor uma farta colheita e um lauto banquete com o vinho à direita. O vinho à direita... Não, vira, vira! Hum... Não, vira, vira de novo! Ok... E esses aqui também viram? Viram? Eles viram só por um lado ou viram mais? Só por um lado ou para o outro? Hum, tá. Beleza. Ok, conseguimos. Não foi tão difícil. Eu não entendi a lógica ainda, mas foi isso. Ah, então eles estão oferecendo uma colheita e a mulher ignora o olhar masculino. O negócio dela é o vinho. Ok. Tá, tem um lugar aqui, mas antes eu quero ver o que tem para lá ainda. Mas olha só. Puzzle. Gostei. Quebrando tudo só de raiva. Que roubaram minha filha. Né, gente? Bar minha filha, eu tô brava, eu tô quebrando tudo. Tá, agora vamos lá então no puzzle. Então vamos descer lá, um de abril. Ó, mais um bodinho. Eita, meu Deus, quanto sangue, cara. Deixa eu ver, eu preciso fazer munição? Acho que era bom, né? É de bom tom? É de bom tom. Dá pra fazer mais, eu acho. Fluido. Fragmento e pólvora. Tá, chega. Que merda é essa? Gente, onde que a gente vai parar, hein? A que ponto chegamos? Onde é que vamos parar? Isso aqui também é aquele trecho, né? Da IGN também, que aqui tem umas... Daquelas criaturas, né? Das... Das masmorras lá. As zumbizinhas, né? Elas têm um comportamento meio de zumbi, assim. Então eu vou chamar de zumbizinhas, tá? Então é isso. Dessa vez eu não... E elas morrem igual a... A Bela, né? Acho que é a Bela, aquela que a gente matou. Das filhas da Dmitrês. Acho que é a mais velha. Eita. A arma tá mais forte agora, né? Eu fiz o upgrade. Bora! Bora! Não tem onde? Vamos ver. Ah, tá ali. Tá aqui, gente. É, tá... Tá até que forte, né? A munição. Então eu tô guardando, né? A shotgun pra... Pra próxima... Dimitresquinha. Próxima Dimitresquinha. Próxima Dimitresquinha. Tá louco. Tá louco. Ok, vamos... Vamos nos acostumando, né, gente? Se acostuma. Tem alguma coisa ali? Naquele canto que eu tava? Acho que não, né? Tá, eu passei por aqui, acho que eu não vi nada. Ah, ó, pólvora aqui, ó. Tá. Vou mandar mais uma rodada aqui. Tá. Beleza. Ó lá, elas calcificam igual a Eveline, assim como a filha da Dimitrescu. Interessante. Deveras interessante, né, gente? Gente, estou bem curiosa. Vocês tinham minha curiosidade, agora vocês têm minha atenção. Hum, a gente vai ver ela agora na janela. Melinha. Criar um item de cura. Mais um. Mais uma máquina de escrever. Dinheirinhos. Ó, já resolvemos um puzzle, hein? Legal, né? Ah, aquela cena do telefone. Ai, ai. Não tá com pressa nenhuma, né, de atender o telefone. Caraca. Mãe Miranda, eu receio informar que Ethan Winters fugiu do idiota do Heisenberg. Por que ele está em meu castelo e já está causando dificuldades para as minhas filhas quando eu o encontrar? Cada um quer defender seu rolê, né, gente? Não. Mãe Miranda. Sim, é claro que eu sei da importância da cerimônia. Não vou decepcioná-la. Que citânia a cerimônia! Esse homem vai pagar pelo que fez! Deu ruim pra você, hein, oito. Caraca. Nossa. A chave dela aqui. A mãe Miranda nos chamou para decidir o destino do pai da criança. Só de pensar na reunião daquela família me dá um calafrio. E pensar que sou tratada como irmã daqueles patifes. Especialmente o Heisenberg. Aquele cretino não faz a menor ideia do que a ter educação. Eu teria acabado com ele se não tivesse sido impedida pela mãe. Por quê? Porque ela me trata como eles. Ela me deu este castelo. Filhas obedientes. Vida eterna. Não deu? Não sou a favorita? Não sou especial? Preciso de uma bebida. Preciso de uns bons drinks. Gente, o que que está acontecendo? Aí está você. E tudo por uma menina que nem está aqui. Mas que merda! Sua ingrata e egoísta criatura. Você entra na minha casa. Põe suas mãos imundas nas minhas filhas. E ainda tenta roubar minha propriedade. Como se atreve? Descanse enquanto puder. Porque eu vou te caçar e acabar com você. Uou. Caraca. Pode vir. Vem com tudo. Tatakai. Tatakai, Ita. Caraca. Vem tranquilo, pô. Vem afobada, não. Nossa senhora. Mano, ela quase arrebentou a cabeça do Ita. O que é isso? Vida eterna. Então quer dizer que ela deu... A mãe Miranda deu vida eterna pra ela. Deu filhas obedientes. Eu quero muito ver onde que isso vai nos levar, gente. Muito, muito mesmo. Muito, muito mesmo. Eu acho que quando a gente voltar agora pro castelo, a gente não vai ter sossego não, cara. Vida eterna. Tô bem... Bem encucada com isso. Mais uma porta. Uma caixa aqui. Opa, bastante dinheiros. Cuido. Não vou te deixar fugir. Eu vou te retalhar tudo. Meu Deus! Você vai ver o que ganha por enfrentar a casa que eu não estou. Gente! Vixe! Abre! Meu Deus! Não adianta fugir de mim! Puta merda, hein, Ethan. Meu Deus! Colou até a blusa! Olha! Capcom aí... Capcom. Capcom. A gente precisa conversar. Capcom. Colou até a blusa. Colou até a blusa. Que citânia, esse castelo. Ai, ai, viu? Não tem a zumbizinha! Olha! Vou dizer... Eu gosto do Ethan colar o braço. Tá. Olha... Vou dizer... Mas eu gosto do Ethan colar o braço. Anjo da tristeza, esse aqui é o anjo da tristeza. Tadinho. Tá bom, agora a gente tem um monte de lugar pra destrancar aqui, né? É um prazer ver que está bem. Como foi? Nem sinal da Rose. Eu lamento muito por isso. Bom, você vai encontrá-la assim que sair desse castelo. Você precisa de alguma coisa pra pegar a estrada? Não. Eu expandi meus serviços. Venha dar uma olhada. Menino. Menino, não. Vamos seguir. Vamos seguir. A gente tem umas portas pra abrir aí, né? Onde que tinha uma porta do... Uma porta de mitresco aqui? Viu? Achei você. Ah, meu Cristo amado. Porca miséria. Viu? Achei você. Que legal. Não acontece? Não. Não. Agora vai ser difícil. Nem lembro mais o caminho. Meu Deus. Meu Deus. Ufa. Oi. Tudo bom? Tudo bom, mami? Ô, mami. Era fora, né? Acho que era do outro lado que tinha. Uma porta. Acho que tem uma aqui, ó. Acho que tinha uma aqui em cima. Ai! Susto, garota! Me matar do coração. Aqui, ó. Máscara de prazer. Ai, ai, prazer. Ai, ai, dor. Consegue distinguir? Tá. Então aqui ainda não dá pra... Vai ter que ter uma outra coisa pra pôr no lugar. Tá. Apesar que... Dá pra passar por aqui, né? Então tá de boa. Tá de buenas. Beleza. Vamos ver onde vamos sair aqui. Ai, ai, ai. Eu ainda tô com o rancor dessa mão que colou até o tecido, né? Da blusa, mas... Tá. Ok. Fiquei com medo de minhas irmãs te acharem primeiro. Oh, meu amor. A mãe chamou de ensino. Mas eu achei gostoso. Falou. Nossa. Quero ouvir mais dessa voz. Calma, 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 calma. Calma, calma. Como é a sensação? Não. Você estragou a caçada. Meu corpo! Seu maldito! Não! Nossa, ela age até igual a Evelyn, né? A hora que a Evelyn tá se expandindo no final. Não, é mentira. Você não vai escapar. Você é minha presa! Minha! Putz, mais uma, gente. Das filhas da gente crespo. Eita. Garota. Garota. Menina. Garota. Gente. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Eu fiquei com dó. Olhar. Peraí. Hum. Ah, pronto. É isso. É sobre isso. Então, a gente troca. Aí, aqui, eu coloco a cabeça do creme jornal. Isso. Boa. Tá. Ok. Então, aqui já foi. Então, já tem mais uma máscara. Máscara de ai, ai, prazer. Tem ninguém aqui, não, moça. Agora é linda indo embora, viu? Lindíssimo. Muito gato. Chiu. Chiu. Meu Deus. Meu Deus. Tchau, galera. Ai, aqui não tem saída. Ai, tentei agachar, saí agachadinha, mas não deu. Tá, vamos lá, abra a porta. Será que elas entram? Mapa do castelo anexo. Acabei de pegar um mapa. É o mapa do anexo do castelo. Tô com a chave da Dimitrescu. E tem... Tem umas portas aí pra abrir com essa... Com essa chave. Atenção para o desaparecimento do batom da senhorita. Quem encontrá-lo pode devolvê-lo ao banheiro dela. Ele foi feito sob medida. E é muito valioso. E eu acho que ela me achou pela música. Ou não. Tô com a música de desespero. Caraca. Não sei de onde vem o perigo, mas tá vindo. Tá tendo? Um dia de tratamento. As três meninas pararam de se mover. Parecem quase mortas. Um inseto saiu da boca da mais velha. Parece uma mosca comum. Dois dias de tratamento. Os três corpos estão cobertos de moscas. Parece que elas estão consumindo sua carne. Quando abri a janela, algumas das moscas caíram mortas no chão. Parece que o frio as petrifica. Fechei a janela rapidamente para não enfraquecer ainda mais os insetos. Quatro dias de tratamento. Os três corpos foram consumidos quase totalmente pelos insetos. Só resta uma massa escura e contorcida de criaturas humanoides. É meio dia e pouco e os insetos começaram a mudar de cor. Os próximos ao rosto embranqueceram e os próximos aos lábios ganharam um tom carmesim intenso. Seis dias de tratamento. A massa de insetos se transformou em corpos humanos novamente. As três acordaram me olhando como recém-nascidas. Sinto um vínculo entre nós como mãe e filhas. Já decidi seus nomes. Bela, Daniela e Cassandra. Mãe Miranda ali na cama. O que é isso? Parece uma plaga. Gente, olha os corpos das meninas aqui, ó. Pera que eu tô tentando virar pra enquadrar aqui. Aqui. Consegui. Peguei o jeito. Gente. Misericórdia. Gente, pareceu plaga, hein? Eu tô muito chocada. Ó, uma das bolinhas, gente. Daquele puzzle. Do labirinto. E os inimigos calcificam também. Um tamiceto com plaga, será? Tá? Tomei. Tomei a noção, né? Tomei de direção. Hum. Eu tô muito curiosa, gente. Sério. Tá, aqui tem que ter uma gazua. A gente não tem gazua ainda aqui. Já pegou uma, mas já gastou. Pegou e gastou. Gente, essa música... Tá, vamos descer aqui. Tá, vamos descer aqui. Estranho ela ter reproduzido as filhas como pintura vitoriana, sendo que as meninas não... Tem nada a ver com as meninas que a gente enfrentou. Bom, pode ser só uma representação, enfim. Gente, eu não sei tocar piano. Tá, pera. Ó, aqui tem mais um file. Nome científico, nenhum. Tamanho, 5 a 6 centímetros. Estrutura corporal semelhante à mosca varejeira, mas há diferenças na cabeça. São carnívoras e consomem carne com vigor. Para pegar presas desprevenidas, se reúnem usando feromônios para imitar humanos. São produzidas quando um cadou bota ovos em seu anfitrião. Mas as moscas em si não conseguem se reproduzir. Vulneráveis a quedas bruscas de temperatura. Especialmente abaixo de 10 graus, o metabolismo diminui. E eles entram num estado dormente criptobiótico. Semelhante à criptobiose dos tartígrados ou talvez polipédium van der Planck. Essas mosquinhas aqui. Tá, mais um puzzle e eu não sei tocar piano. Tá, mais um puzzle e eu não sei tocar. Eita, gente. O que foi isso? Chave da insígnia de ferro. Tinha várias portas na vila para abrir com essa chave aqui. Pô, achei que ia ser um puta de um bagulho assim. Piano, mas é legal, legal, legal. Não é um light sonata, né, gente? Mas tá bom. Chave da insígnia de ferro. Onde que eu vi um portão com essa chave? Aqui tinha umas portas também para abrir com a chave da Dimitrescu. Acho que tinha uma porta aqui. Aqui, ó. Ah, não. Aqui a gente abriu. Que era o quarto dela. Aqui a gente não entrou, ó. Aquela hora. Ô, batom. Roubamos o batom dela, gente. Quanto coisa de parado, né? Por aqui, ó. Tchau, galera. Ok. Ela vai estar por aqui. Ah, tem a gente que tá com uma máscara, né? Já vamos gastar a máscara também. Máscara do prazer, é isso? É. Anjo da ira. Anjo da felicidade. Anjo do prazer, aqui, ó. Anjo da ira até o final. Aí sobe aquela escada, né? Era lá a porta, ó. Aqui, ó. Isso mesmo. Anjo da ira. Hum, tem um caixão aqui, ó. Bom sinal, não é, né? Ah, ele já tá fechado a porta, né? Não fechei e me lasquei. O que é? Ok. Ok. Mais uma! Mais uma! Porra! Chega, né? Ah, tá. O que temos que fazer aqui? Eu não queria gastar minha bomba, entendeu? Não queria, mas gastei. Tá, vamos agora ter que fazer esse bagulho pegar fogo aqui. Agora vai pegar fogo esse negócio, hein? Tá, deixa eu tentar atirar nesse negócio pra ver se vai. Já tá, já... Estamos torrando de recurso. Aê, foi. Aí, esse aqui, pega nesse aqui. Acendeu os dois? Não, só um. Com esse aqui, acendi esse aqui. Eu já sou ótima em primeira pessoa. Ficar acendendo torja, eu vou morrer aqui daqui a pouco. Tá, vamos bater nessa aqui pra ver se vai. A faca está química. Tá, vamos ver se vai assim. Lá no outro lado não vai chegar, né? Então, tem que ser com essa aqui. Ou é essa aqui que tem que acender aquela ali, porque... Aê, foi. Uma hora foi. Aê. Vamos ver. Ah, negócio. Vamos lá. Olho de lazurita. Nossa. Ok. Ok, vou ver aqui. E aí? Beleza? Beleza? Gente, que bonitinho. Calma. Vai. Vai. Hum. Vai. Ué, tá errado? Ok. Ok. Ela está caindo no lugar errado? É. Onde que é essa? Ah, é. Consegui. Ah, que bonitinho. É só isso? Ok. Se for só olhar, pode ficar à vontade. E aí deve ser um bagulho que vale uma grana. Esse olho. É sério isso? Está para combinar os tesouros também. Ah, olha gente. Perdi mó tempão naquele bagulho lá. Para pegar um olho. Para nada. Para nada. Sim, sim. Aqui eu já peguei, já olhei tudo. Legal. Faz muito tempo que eu não me perco no Resident Evil. Torre. Nossa, tem torre. Olha o diário do item. Vamos dar uma olhadinha no diário do item? Para ver se a gente encontra alguma coisa. Olha os desenhos do item, gente. 9 de fevereiro. Pelo menos tem data. Glória a Deus. Salão do prazer. É ótimo. Tem alguma coisa aqui que eu não olhei? Será? Não terminei de explorar aqui não. Está dizendo que a busca não foi concluída. Que não está... Esse lugar não está concluída a busca nele. Anel de prata. Que é para vender. Tá, é isso. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma revirada aqui no castelo. Da Dimitrescu. Para ver se eu encontro os itens que faltam. E aí depois eu volto. Vou encontrar o caminho primeiro. Daí eu volto. Sônia Couto. Tchau. 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 E aí E aí A CIDADE NO BRASIL